Esse vídeo é inspirado lá no vídeo de Johan Onde ele troca o som do dano do Minecraft por um gemidinho E dá um hit Mas eu já trouxe outros vários vídeos aqui no canal trocando o som do Minecraft Tem o trocando o som do Minecraft pela voz do Alborguete Tem também o trocando o som do Minecraft pelos memes O link de todos esses vídeos, inclusive o vídeo de Johan, vai estar aí embaixo na descrição, beleza? Passa lá depois, que tá bem engraçado E eu olhando esse vídeo de Johan, eu tive a ideia de trocar o som do Minecraft Não pelo gemidinho, mas sim pelo gemidão Mano, isso vai ficar muito louco, velho Salve, cambada, que eu não tenho o que fazer Tudo bom com vocês, rapaziada Estamos aqui de novo, olha só, mais um vídeo Quem diria que eu ia trazer mais um vídeo trocando os sons do Minecraft, hein? Mas sim, estamos de volta Hoje, como vocês já viram aí no começo, a gente vai trocar os sons do Minecraft pelo gemidão Então se você é novo aqui no canal, cara, já peço a vocês que deixem o like aí Não sei nem porque eu peço, não sei que vocês não deixam, na moral Se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo aí, beleza? Que aqui sempre vai ter conteúdo de qualidade Good off the quality aqui Aqui também é cultura, beleza? Então vamos direto ao ponto Tem um gemidão que todo mundo conhece, né? Que é o gemidão mais famoso, o gemidão do Zap Tenha calma que eu não vou colocar ele aqui agora Mas eu preciso de mais gemidos Eu preciso de mais gemidões Pra eu trocar os sons do Minecraft E não ficar só aquele chatão, né? Então foi aí que eu me lembrei, velho No programa Pânico, que passava lá na Band Tinha um quadro onde as mulheres ficavam gemendo Pra ver quem tem o melhor gemidão, sei lá, uma coisa assim Daí, vai ser de lá que eu vou tirar esses gemidos Eu já tô aqui, ó Só jogar aqui no YouTube Gemidão, Pânico Na internet são milhões de trolladores Todo mundo já caiu no gemidão O nego do WhatsApp veio antes Com a tromba do tamanho de um anão Tem umas partes aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Então vai ser daqui que eu vou tirar os gemidos, mano Já vou fazer o download aqui Já tô aqui com o meu Sony Vegas aberto É só eu jogar aqui, ó E ir caçando onde tem as partes do gemidão, velho Deixa eu ver aqui se eu acho Aqui, ó É só eu ir cortando as partes Beleza, já separei aqui o som de algum mob Que eu não vou dizer agora qual é, tá ligado? Olha só como ficou Agora teremos que salvar isso aqui No arquivo .ogg Que é um arquivo que o Minecraft usa aí Pra colocar os sons lá Já salvar aqui, ó Vou mandar lá pro desktop Pra área de trabalho Ogg.vorbs, é isso Eu vou precisar também de um gemidos masculino aqui, velho E por sorte, eu encontrei a desse senhor aqui, ó Cadê? Então vai ser desse senhor aí E também eu encontrei esse vídeo aqui Que é o gemidão do bluizão Não sei se vocês conhecem o bluizão O bluizão é um mendigo aqui do YouTube Beleza, já separei todos os áudios aqui Deu um trabalho do cacete pra separar isso tudo, velho Agora eu só preciso de uma textura Que eu possa modificar os áudios E eu encontrei uma textura da hora, velho Legal, realista, muito bonita Que é a textura do Wilson Que é um canal do Minecraft E vai estar aí embaixo na descrição também Se você quiser baixar a textura dele Eu vou deixar o vídeo dele aí Mas é a textura sem os áudios modificados, tá ligado? Só a textura mesmo dele Uma textura bem legal, bem realista Eu já tô com essa textura aqui, ó E a gente vai ter que localizar a página Minecraft Muito bem, rapaziada Já estamos aqui com o Minecraft Com sons modificados, velho E quando eu falei que essa textura era bonita Não foi por acaso, não Olha esse céu aqui, velho Olha isso aqui, mano Olha aquele sol, velho Textura topzeira E o mais legal dessa textura É os sons que vocês vão ver agora Muito bem, estamos aqui Vamos jogar o nosso Minecraft normal O nosso Minecraft Vanilla Peraí, deixa eu só tirar essas gramas aqui Que tá atrapalhando Começou Olha lá, rapaziada Vamos quebrar uma graminha aqui, ó Que barulho que sensacional, velho Opa Tem uma ovelhinha ali, velho Vamos lá, vamos lá O dano de queda também Eu alterei, velho O dano de queda não Na verdade é o dano, né Do Steve normal Para o gemidão Aquele gemidão famoso Gemidão do WhatsApp Olha só Calma, calma Caiu, caiu Agora Mano, imagina que louco Jogar um Skywars com isso aqui, velho Eu vi que tinha uma ovelha Para o lado de cá, mano Eu vou até matar Que eu já estou ficando com fome, velho Cadê ela? Ovelhinha Aqui ela, mano E aí, mano Beleza? Vem cá, ovelha Vem cá Aí, pronto Matei a ovelha, velho Coitada Ficou gemendo ali, velho Gemendo de dor e sofrimento, cara Opa O que é isso, mano? Ah, é outra ovelha, tá? Cala a boca aí, ovelha Ih, deu ruim, rapaziada Olha o tanto de ovelha que tem aqui, velho Olha essa sinfonia Tá porra Eu também troquei o som da galinha, velho Olha aqui Vai, galinha Grita, grita, galinha Eu não quero Ave Maria Esse não foi a galinha, não Esse aí foi os lobos, velho Os lobos, sim Ave Maria Estão com o gemidão do Nobru Aí, ó E aí, lobe? Mano, que sensacional, velho Que sensacional Olha isso, cara Ave Maria Ih Tão brabo, velho Vamos pegar as ovelhas Vera Olha lá, velho Mataram a ovelha, velho Ave Maria Não, eu vou sair daqui, velho Tá ficando esquisito Sai fora, sai fora Eu vou mudar aqui pro modo criativo Que aqui vai ficar mais da hora Pra eu mostrar pra vocês Tudo que eu modifiquei, beleza? Já vou colocar aqui Pro modo ficar de noite também Tá porra, que é isso, velho Que grito estranho foi esse aqui, cara? Beleza, ficou de noite E olha só que louco isso aqui, mano Olha esse céu, maluco Caramba, que textura top, velho Olha só Deixa eu pegar umas tochas aqui Pra dar uma iluminada aqui Beleza Ó, começou, cê viu? Esse aí é o zumbi, mano Ó Cadê o zumbi, velho? Tá porra Até eu tô meio susto agora, mano Ó lá, achei um zumbi Vamos lá, vamos lá Olha aqui, mano Olha aqui, esse safado Vem cá, zumbi Grita aí pra nós Não, não é você não, caramba É o zumbi Vai, zumbi Aí, ó Tá porra, mano Tá sofrendo aí Eu também modifiquei o som do Creeper Olha só o que acontece quando a gente bate no Creeper, velho Vou pegar uma espada aqui Vem cá, Creeper Quando ele morre é melhor, velho Quando ele morre, se liga Ih, rapaz Olha o Creeper que nasceu aqui, cara Então, rapaziada Com essa bela sinfoninha é que eu vou encerrando o vídeo Olha só que bela sinfonia É uma das sextas sinfonias de Beethoven Vem cá, Zumbi